Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, oportunidade boa, estarmos na casa, na presença de Deus, mesmo em uma vigília diferente, né, diferente, amém, isso, já está dando bom resultado e vai ser melhor ainda, eu creio, né, uma vigília online, não é, já estava marcada, programada e essa crise chegou, mudou um pouco os planos, mas como a igreja, ela é um organismo vivo, não é, a igreja, ela ultrapassa os limites das paredes, né, a igreja, ela é viva, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja somos nós, então nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, nos permitindo ser canais de bênção, vasos de Deus para este momento de crise, de dor, de luta, de guerra, de adversidade, estamos sendo um canal de bênção para todos aqueles que estão em casa agora, ouvindo os louvores e as ministrações da palavra de Deus, glória a Deus, eu muito feliz de poder fazer parte deste momento, Deus seja louvado pela vida do pastor Joel, amigo, irmão, companheiro, todos os companheiros que já estão aqui, os que já participaram e aqueles que ainda irão participar, seja Deus louvado pela vida de todos vocês, tá bom? Você que está em casa, que a presença de Deus possa te envolver, que a presença de Deus te alcance e que você possa ouvir a voz de Deus. Eu quero ler com vocês um texto, ou melhor, um versículo, só um versículo, da palavra de Deus, que é o de Ezequiel, capítulo 22, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Gabriel, Deus te abençoe, tá bom? Seu pai ainda vem, né? Acho que sim, é, pastor Rogério, Deus é bom, né? Glória a Deus, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, olha o que diz a palavra de Deus, Busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu a destruísse, mas a ninguém achei. Posso repetir? Ezequiel 22, versículo 30, diz, Busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha, perante mim, diz Deus, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vim aqui esta noite com uma mensagem dada por Deus, uma mensagem rápida, prática, direta, objetiva, orando, perguntando a Deus, o que ministrar, não é? Levando em consideração o nosso atual momento, levando em consideração o que nós estamos enfrentando, vivendo, seria um erro negarmos, não é? E a igreja não nega a situação que nós estamos enfrentando. A igreja não nega ter fé, profetizar, declarar algo contra o que estamos vivendo, não é negar. Nós não somos alienados. Somos pessoas conscientes, pessoas que têm conhecimento, pessoas que sabem das coisas, entendem, leem, estudamos, nos informamos, pessoas que então sabem do atual momento que nós estamos vivendo. Mas a palavra que eu pedi a Deus para que Ele me desse foi esta. Ezequiel 22, 30, onde Deus está dizendo, eu procurei alguém. Procurou alguém para quê? Que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não destruísse a terra. E infelizmente, Ezequiel, o veredito de Deus foi que Ele não encontrou ninguém. Então, meditando neste texto, meditando nesta palavra, e eu não vou levar em consideração o contexto que cerca este texto, eu quero apenas que você entenda que o objetivo de Deus ainda hoje é esse, achar alguém. Encontrar alguém. Que esteja na brecha, que esteja no muro, tapando a brecha. Ainda hoje, século XXI, essa igreja denominada, chamada de igreja da pós-modernidade, ainda hoje, Deus, o grande Deus, o Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, ainda está procurando alguém. Toda crise, toda guerra, toda situação, meu amigo pastor Isaac, toda situação adversa, é uma oportunidade, Gabriel, é uma oportunidade, Joel, para que alguém seja achado por Deus. E é isso que eu quero chorar aqui esta noite. Para você que está em casa. Para você que talvez não esteja entendendo o momento que a terra está atravessando. Para você que ainda não se achou. Para você que ainda não se encontrou. Para você que está meio perdido, em meio a toda a crise que temos atravessado. E ao caos que está tentando se instaurar na nossa nação, na nossa terra. Eu vim aqui dizer a você, que Deus está procurando alguém. Deus está querendo achar alguém. E aí quando a gente olha para a Bíblia, missionária santa. A gente encontra em muitas guerras, em muitos momentos adversos, Deus encontrando alguém, Deus achando alguém. E eu poderia enumerar para vocês o juízo, o grande juízo da Bíblia. Não é? Que é o juízo que veio nos dias de Noé, o dilúvio. Quando o dilúvio estava para vir, Deus cobrando, tratando com a humanidade daquela época. A Bíblia diz que Deus achou Noé. Achou Noé e sua casa. Noé e sua família. Aleluia. Poderia falar a vocês sobre Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus vindo contra aquelas duas cidades. Vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Não vai sobrar ninguém. Mas Deus achou lá Ló. Aleluia. Deus encontrou Ló. Posso falar a vocês sobre o Egito. Fome que veio. Tomou toda. Todo mundo daquela época. A quem Deus vai usar? A quem Deus encontrou? A quem Deus vai achar? A Bíblia diz que Deus achou José. José. Para manter vivas promessas relacionadas ao seu povo. Relacionadas ao povo de Deus. Deus vai usar José. Achou um homem. Em meio àquele caos. Em meio àquela crise. Posso falar a vocês. Sobre quando os amalequitas. Dominavam a terra. Saqueavam. Despojavam. Roubavam. Levavam. Tomavam tudo. Enfraquecendo o povo de Deus. Quem Deus vai usar? Aí Deus achou um cara louco. Doido. Malhando trigo do lagar. Alguém que não desistiu. Alguém que não abandonou. Alguém que não largou. Alguém que estava lutando. Alguém que estava tentando. Como alguém que está me ouvindo aqui esta noite. Que não desustiu. Que não abriu mão de tudo. Deus vai lhe encontrar esta noite. Deus vai dizer a Gideão. Homem. Valoroso. O Senhor é contigo. Chegou a hora da virada. Chegou a hora da escape. Do escape. Eu torno a dizer aos senhores. Toda crise. É uma oportunidade. Para que alguém. Seja usado por Deus. Para que alguém apareça. Para que alguém. Seja canal de bênção. Para que alguém. Seja voz profética. Para que alguém. Seja voz de Deus. Em meio ao caos. Que ele encontra. Ainda hoje. A palavra de Ezequiel. Ela. Ela mexe comigo. Estou procurando alguém. Estou atrás de alguém. Posso falar a você. Sobre. Sobre Samuel. Eu. No meio de um caos moral. Um caos espiritual. Um afastamento. Um distanciamento. De Deus. Não só do povo. Mas também. De toda uma liderança. Ele velho. E seus filhos. Comprometidos. Com aquilo. Que desagradava a Deus. Talvez alguém. Nesse momento. Se sinta tentado. A falar de liderança. A falar de pregadores. A falar de cantores. Mas eu torno a dizer a vocês. Este momento. É uma oportunidade. Para que Deus levante alguém. Para ser voz dele. Nesta terra. Em meio daquele caos moral. Em meio daquele caos espiritual. Ele velho. Os seus filhos. Pensando. Não há ninguém. Para nos substituir. E é um erro. Quando a gente acha. Que Deus não tem ninguém. A fila de Deus. É grande. Derra recalá machaia. A fila de Deus. É enorme. Deus nunca estará preso. A chamada. E a ministério de ninguém. Deus nunca estará preso. A vida de A ou de B. Se alguém não for. Deus levanta outro. Se alguém não falar. Deus levanta alguém. E eu vim aqui como profeta de Deus. Neste vigilão. Vigilão online. Para dizer. Que em todo caos moral. Espiritual. Em todo distanciamento. Afastamento. Que alguém. Possa estar de Deus. Deus ainda hoje. Vai gritar o nome de Samuel. Deus levanta Samuel. Deus chama Samuel. Samuel é tão novo. Que ele não conhece. A voz de Deus. Samuel é tão inexperiente. Que ele não sabe. Quem é que está falando com ele. Ele pensa que é Eli. Agora. Olha que coisa interessante. E também preocupante. Porque ele não conhece Deus. Pensa que é Eli. E Deus chama de novo. Ele pensa que é Eli. E Deus chama outra vez. Por quê? Porque Deus prefere. Prefere insistir. Com quem não conhece a voz dele. Mas é puro. Não conhece a voz dele. Mas é separado. Do que viver falando com quem já caiu da graça. Me ouça. Me escute. Esta situação. Vai servir. Para que algumas mudanças ocorram. Para que alguém que está em cima desça. E outros que estão embaixo. Suba. Para que alguém que não está aproveitando. Ou não aproveitou. A chance. A oportunidade. Dada por Deus. Deus está olhando para alguns Samuéis. Esta noite. Trancados em um quarto. Trancados dentro de uma casa. E Deus me trouxe aqui como voz profética. Para dizer. Chegou o teu tempo. Eu estou procurando alguém. Eu estou de olho em alguém. E eu vou gritar o teu nome. Esta madrugada. Ré-me a camaná. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Fique ligado onde você está. Porque a presença de Deus vai achar teu endereço hoje. A voz de Deus vai achar teu endereço. Ninguém me conhece. Deus te conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Ninguém nunca me deu uma chance. A tua chance. A tua oportunidade. Virar do céu. Porque Deus está procurando alguém. Deus achou Samuel. Poderia falar a vocês sobre Elias. Um dos maiores. Um dos grandes. Profetas. Elias então. Faltar-nos ia tempo para discorrer sobre a sua vida. Elias contraria a lógica. Elias contraria todo um esquema montado por Acabe e Jezabel. Porque na cabeça deles, se eu der a eles o que comer, se eu pagar, eles falam. Eles dizem aquilo que eu quero que eles falem ou digam. Todo mundo se assentava. Todo mundo de coluio. Todo mundo fechado. Todo mundo dizendo o que Acabe e Jezabel queria. Mas Deus levanta um doido. Deus acha um maluco. Que aparece na história bíblica. Assim, eu posso dizer a vocês. Do nada. E apareceu Elias. O despita. Quem é ele? Vem da onde? Fala o CPF dele. Diz o RG dele. Me diga algumas coisas sobre ele. Mulher, filhos. Não precisa. Porque a função... É muito maior. Ou melhor. Deus, esta madrugada... Ainda é noite. Não chegou a madrugada, né? Vigília, mas... Dela é manacaxaia. Eu estou tomado por um espírito de ousadia. Eu estou tomado pela voz profética de Deus. Eu vim aqui a dizer a alguém nesta nação. Não se venda. Não se corrompa. Não ceda. As investidas do sistema. Não fale o que Acabe e Jezabel quer que você fale. Porque Deus vai te levantar. Para ser uma bênção nesta nação. Sozinho, mas com Deus do lado. Não fale o que eles querem ouvir. Mas tem a presença de Deus sobre a sua vida. Me diga o nome de alguém que se assentou na mesa de Jezabel. Não tem. Mas de Elias tem. Deus achou Elias para contrariar. Para ser um opositor. Ao sistema armado por Acabe e Jezabel. Crise de Samaria. Cerco de Samaria. Bem Haddad. Ajuntou todo o seu exército. Cercou Samaria. Está cercada. Muito tempo cercada. Crise na terra. Esta é uma palavra que se aplica muito bem. Há um momento que nós estamos enfrentando. Crise. Fome. Caos. Rei perdido. Ninguém sabe o que fazer. Mas diz o texto. Quando foram a casa de Eliseu. Estava o profeta assentado. Dele-ma-antaraia. Assentado em sua casa. Em paz. Tranquilo. A mensagem é de morte. A mensagem é de fim. A mensagem é. Vamos arrancar sua cabeça. Aí Eliseu se levanta. Eliseu se ergue. Capítulo 7 de 2º Livro dos Reis. E começa a profetizar. Assim diz o Senhor. Porque profeta não fala de si mesmo. Profeta não diz o que acha. O que pensa. Não. O que eu acho. O que eu penso. Não. Profeta fala o que Deus está mandando. Assim diz o Senhor. Amanhã. Eita glória. Ah meu Deus. Que tu aches alguém. Como Eliseu aqui. Esta noite. Que tenha coragem. De olhar para a crise. De olhar para o caos. E liberar uma palavra. Contrária. O que é que está todo mundo dizendo. O que é que está todo mundo falando. Quais são as projeções. Você vê jornal. Você fica desesperado. Você lê as notícias. Eu cheguei aqui. Comentava com amigos. Antes desta vigília começar. E ele dizia rapaz. As projeções. O que se espera. O que se acha. O que se fala. O que se diz. Mas numa loucura. Eita glória. Numa loucura. Nós viemos aqui. Nos colocarmos diante de Deus. Para dizermos a esta terra. Deus está no controle. E as coisas só vão. Até onde Deus permitir. As coisas só vão. Até onde Deus deixar. Eu não vim aqui para falar. O que está todo mundo falando. É isso que Deus está procurando. Alguém que tenha coragem. De se levantar. E contrariar a mídia. Contrariar a lógica. Contrariar os cientistas. Contrariar os médicos. E dizendo. Deus me achou. E a palavra é esta. Haverá uma mudança. Haverá uma virada. Para esta terra. Uh. Aleluia. Que Deus te ache. Esta. Esta noite. Poderia falar a vocês. Sobre. A Babilônia. Babilônia. Todo mundo que está aqui. Está treinado. No sistema da Babilônia. Todo mundo que está aqui. Está envolvido. Com as leis. As regras. E as ordens. De Nabucodonosor. Mas tinha quatro hebreus. Quatro judeus. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aleluia. A regra é essa. A ordem é essa. O mandamento é esse. O rei falou isso. E eles vão se posicionar. Nós não comeremos daquilo que é consagrado aos deuses da Babilônia. Mas está todo mundo fazendo. Nós não somos todo mundo. Tempo passa. E a medida que eles contrariam as leis. As regras da terra. Mais Deus os honra. Mais Deus os levanta. Mais Deus os posiciona. Quer mais? Ah, Nabucodonosor tem um sonho. O sonho dele é altivo. Exaltado. Arrogante. Ele faz a grande estátua. E a ordem é. Quando o som tocar. Todo mundo é obrigado. A se ajoelhar e adorar a estátua que eu levantei. Mas. Mas quem é de Deus? Quem é do céu? Quem é da glória? Quem é do manto? Quem é do mistério? Quem é da vigília? Quem é da oração? Quem é da palavra? Quem é da presença de Deus? Não se dobra. Porque já está dobrado. Não se quebra diante do sistema da terra. Porque já está quebrado diante de Deus. Pode tocar a música que for. Nós não adoramos a sua estátua. Nós não adoraremos aos seus ídolos. Deus achou Daniel. Deus achou as Arias. Deus achou Ananias. Deus achou Misael. Eu vim aqui e torno a repetir o que já disse no início da minha mensagem. Esta crise é uma oportunidade. Para Deus achar alguém. Para Deus encontrar alguém. Para Deus prestar atenção em alguém. Aleluia. Aleluia. Salmo 89. Para eu terminar esta rápida palavra. Diz a Bíblia. Salmo 89. Versículo 20. Achei. A Davi. Você está me ouvindo? Salmo 89. Versículo 20. Vem cá Gabriel. Eu não sei. Eu acho que só está na minha Bíblia. Vê se eu li certo. 89 e 20. 89 e 20. Vê se eu li certo. Eu não quero nem olhar para não dizer que eu combinei. Lê aí. Por favor. O vídeo. Achei a Davi. Meu servo. Com meu santo óleo. Unge. Achei. A Davi. Se achou é porque estava... Escondido. Procurando. Se achou é porque Deus estava atrás. Meu Deus. E eu vim aqui esta madrugada dizer que Deus vai achar alguém. Deus vai encontrar alguém em meio a esta crise, em meio a este caos, em meio a esta guerra. Enquanto alguns se curvam. Enquanto alguns caem. Enquanto alguns tropeçam. Enquanto alguns se calam. Enquanto alguns se acovardam. Enquanto alguns se escondem. Enquanto alguns se sentem ameaçados pelo mal que está tentando assolar a terra. Deus achará alguém com coragem, com autoridade, com força, com unção, com poder. Deleman da gaxaia. Depois de tudo isso. Viveremos uma mudança. Me escute. Me ouçam. Depois de todo este caos. Viveremos uma mudança. Depois de toda esta situação. Deus. Deus se manifestará. E como é que Deus se manifestará? Levantando. Aqueles a quem Ele achou. Aqueles que atraíram de alguma forma a atenção de Deus para este momento. Seja achado por Deus. Que seja encontrado pelo Senhor. Deleman da gaxaia. Não saia da fila. Não saia da busca. Não saia do propósito. Não saia da perseverança. Não saia da oração. Não saia da palavra. Não saia. Talvez você não entenda. O momento que você está enfrentando. As lutas. E as guerras. Que Deus tem permitido você viver. E Deus me trouxe aqui. Como boca de Deus para a tua vida. Continua. Persevera. Fica no lugar que Deus tem te colocado. Que Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. Fecha os teus olhos onde você está agora. Em casa. No trabalho. Na rua. Eu não sei. Está chegando um tempo novo de Deus para a tua vida. Está chegando um tempo novo de Deus para a tua história. Está chegando um tempo novo de Deus. Para o teu ministério. Assim te diz o Senhor. Está chegando um tempo novo para a tua vida. Deus está de olho em você. Deus está te procurando. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer. Deus te achou. Deus te encontrou. Prepare-se. Para uma virada. Para uma mudança. Para uma transformação. Prepare-se. Aleluia. Para uma inversão. Aleluia. No que Deus fará. No que Deus trará sobre esta terra. Que você seja um Davi achado. Que nós não sejamos. Comece aqui ao 2230. Que ele procure e não ache. Mas Salmo 89 e 20. Achei. Que Deus ache esta noite. Esta madrugada. Que Deus ache alguém. Na brecha. Para que o mal. Para que a situação. Seja revertida. Deus te abençoe. Obrigado, João.